Neste vídeo falaremos dos planos norte-americanos que podem melar uma negociação de arsenal bélico do Brasil no Mercosul, porém tem um lado positivo para o Brasil. Há dois anos e meio que a Argentina está negociando com o Brasil a compra de 156 blindados Guarani para seu exército, com o Brasil enviando um blindado Guarani que ficou um mês em testes em terras argentinas. O negócio então entre argentinos e brasileiros pelos 156 Guarani está enrolado, não dando negócio até este presente momento. Porém em 2024 os Estados Unidos pode jogar um balde de água fria nesse negócio envolvendo os blindados Guarani para o exército argentino. Isso porque neste primeiro semestre de 2024 os Estados Unidos propôs uma venda via FMS, venda militares estrangeiras envolvendo veículos blindado de transporte de pessoal M126 Striker para o exército argentino. Desde 2020 que o Departamento de Estado dos Estados Unidos já tinha um determinado aprovação de uma possível venda militar estrangeira ao governo argentino envolvendo 27 veículos transportadores de infantaria Striker M126, tal como os seus equipamentos e armas, tudo ao valor de 100 milhões de dólares. O M126 Striker é um veículo blindado de combate de rodas contra ação 8x8 que faz parte da família de veículos Striker, amplamente utilizado pelo exército dos Estados Unidos. Este veículo foi desenvolvido para proporcionar uma combinação eficaz de capacidades de mobilidade, poder de fogo e proteção aos militares. Olhando pelo acontecimento, os Estados Unidos estaria prejudicando o negócio do Brasil no Mercosul referente aos blindados Guarani para a Argentina. Mas por outro lado, os Estados Unidos está ajudando o Brasil a não entrar em uma grande furada. Isso porque os argentinos durante o negócio com o Brasil mostrou não ter dinheiro suficiente para esta compra, querendo a Argentina financiar os 156 blindados Guarani pelo Banco Brasileiro de Desenvolvimento Econômico, ou BNDES. Essa ação de financiamento dos blindados Guarani via Banco Brasileiro foi negada por uma parte do governo brasileiro devido à grande possibilidade de calote por parte dos argentinos. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do mercado. Se inscreva no canal, deixe seus likes. Obrigado!